Música E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só vivos momentos, pois É, há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo